Minha vida foi constituída de mais nãos do que cinco, e a diferença foi o que eu fiz com esses nãos. Então eu costumo dizer que eu sou o resultado do não que eu dei para os nãos que me deram. Cara, é o seguinte, meu pai, o maior empreendedor que eu conheço é meu pai, o meu maior mentor, o seu irmão José Raimundo da Silva e meu pai, esse cara é foda, tá? E esse cara, aos sete anos de idade, ele me falou, quando minha mãe sofreu o derrame, o médico virou para o meu pai e falou, cara, a chance da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então você fica olhando aqui nesse aparelho de batimento cardíaco, se isso parar, nós perdemos a paciente. Aí o meu pai, mesmo com aquela dor ali que eu vim perder minha mãe, reuniu os cinco filhos ali e virou para a gente e falou, cara, vocês têm que estar prontos. E a vida vai ser assim, sempre, não importa a situação, vocês têm que estar prontos, a mãe de vocês está naquela mesa ali, ela pode não levantar mais, vocês têm que estar prontos para isso. Eu entendi, aos sete anos que eu tinha que estar pronto, independente de qual era a situação. Aí aos oito anos eu já vendia verdura, eu plantei uma horta, comecei a vender verdura, vendia sacola, é picola, aí fiz isso a vida toda. Aí eu chego naquela parada em determinado dia, tem várias pessoas lá, um calo do caramba e eu fiquei com vontade de tomar água. E eu estou esperando alguém passar para vender água, falei, cara, demora? Eu falei, opa, tem nicho aqui. Aí no outro dia eu fui lá vender água e eu não tinha dinheiro para vender aquela água. Aí eu roubei 10 reais emprestado e fui, comprei meio sato de gelo, uma bolsa de água maior de 10 reais, eu não tinha nem 10 reais. Então a galera fala, para começar, você tem que ter um milhão, eu não tinha nem um real, mas eu tinha ideia e disposição para caramba para começar. E para começar, você precisa, na verdade, é querer começar. E aí eu peguei 10 reais, comprei meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. E coloquei a água dentro do saco de gelo e partia para Copacabola. Aí no primeiro dia eu só vendi duas águas, é interessante. E voltei para casa e falei, cara, não é tão simples assim não. Aí no segundo dia eu voltei e vendi todas as águas. Aí eu fui no depósito, comprei mais, vendi, comprei mais, vendi. E eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí no final de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a vela do carnaval e a Mangueira, uma escola de samba, resolve falar que criar um enredo sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. E eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre continuei, com dinheiro ou sem dinheiro eu nunca escondia atrás de problema para parar, com dinheiro ou sem dinheiro, eu sempre gerei minha engrenagem, com dinheiro ou sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto. Eu só dependia de eu não entrar em crise para as coisas gerarem, e eu nunca entrei em crise. E o segredo da vida não é nem você saber muito sobre uma coisa, é você se preparar para quando a vida te jogar no chão, você conseguir levantar. Que ela vai te jogar no chão, se ela não te jogar, ela vai te jogar, ela vai te testar em algum momento. Até para ver sua capacidade, porque não pode ser fácil. Porque coisa fácil, qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Eu identifiquei que a galera está muito ligada ao fácil. Elas querem muita facilidade para fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não estão preparadas. Aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu para o cara, para o rico ou para a nenhuma outra pessoa. Você perdeu para você mesmo. Então, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir. E não é fácil para a gente. Mas nós não somos qualquer um. Você precisa entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar preparado para administrar com nenhuma outra empresa. Então, se administre, e você vai estar preparado para administrar outras empresas. E mais, mais, antes de você se preparar para o mundo, se prepara para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter um dia que você vai sair com a caixa sediável e você vai vender só duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu jocô e falar, isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. Então, você provou que você não é tão foda assim como você pensa. Pega a visão, passando. Não fode a luta. Se você fugir a sua luta, você já se acovador. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você. Eu nunca pensei em desistir. Que eu sou o resultado do não que eu dei para todos os não que me deram. Qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, único e exclusivamente baseado nas suas escolhas. Essa caixa que tanto carregou água, que me acompanhou essa caixa vazia, ela pesa 45 quilos, cheia ela pesa 69 quilos, eu pesava 68. Que se você nascer em uma condição desfavorável, pode ser culpa de quem veio antes de você. Agora, se você morrer naquela condição, foi a escolha sua. Não tem nada a ver. Não tem a menor diferença entre o cara nascendo na favela da Mangueira, no Morro da Mangueira, e na Barra da Tijuca, e não chegar. Não existe uma cartilha pronta para falar que o cara que nasceu na Mangueira vai dar errado. Da mesma forma que não existe uma cartilha pronta para falar que o cara nasceu na Barra e ele vai dar certo. São escolhas. Se você tiver 80 anos de idade e você resolver levantar da cama e caminhar, você pode construir um mundo novamente, aos 80. Eu provo isso na prática. Então, eu estou indo e construindo, e mostrando que qualquer um pode chegar. Eu toço a liberdade deles. Eu estou indo e construindo, Parce que nós temos uma cartilha só para saber como? Eu soutle, Então, eu vou fazer com isso. Eu vou estudar lá. E é a verdade… Eu vou ter uma cartilha só pra 점 ER... Eu vou fazer a crê показador.